E aí mitos, como vão vocês? Aqui é o Mark. Hoje estou trazendo uma nova série para o canal do jogo Resident Evil 2. Esse aqui é o começo, é o primeiro vídeo da série, vai ser dividido também em várias partes. E o mais interessante é que o jogo está todo traduzido aqui em português. Então bora, vamos começar uma nova série, eu espero que vocês acompanhem e que vocês gostem também. Que comece o jogo, eu volto assim que a cena do início acabar. Bora, então, let's go! A Bizarre Incident A Bizarre Incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-Virus, a mutagenic toxin created by the International Enterprise Umbrella Incorporated for use in bio-weapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation. A Bizarre Incident But the Umbrella Corporation's experiments were far from finish. A Bizarre Incident O que temos aqui? O que é? O que é isso? O que poderia ter feito isso? O que foi isso? O que são essas coisas? Ok, está bem o suficiente. Não se mova! Não se mova! Não! O que é isso? 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 Eu chegava na cidade e o lugar todo foi louco! Great! O rádio está fora! Você é um copo, certo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O nome é Leon Kennedy. O que é isso? O meu nome é Claire. Claire Redfield. Eu vim para encontrar o meu irmão, Cris. Ei, você pode abrir a boxe de garotas? Claro. Tem uma arma dentro. Você melhor pegar ela com você. Não! Olha lá! Você está tudo bem? Ainda em uma peça. Isso é uma arma. Corre! Eles foram separados por um destino inescapável. Isto é apenas o começo do seu pior pesadelo. Finalmente agora começamos aqui. Já tem vários aqui, eu vou evitá-los para a gente poupar um pouco de munição. Mais alguns ali. Como nós vimos, a gente quase foi esmagado pelo caminhão, com aquele cara que foi mordido e virou um zumbi. Olha o outro ali, deixa eu entrar logo aqui. Acho que aqui vamos ficar mais seguros. E já nos separamos da Clare, não teve outro jeito, né? Freeze! Quem você? O que você está fazendo aqui? Pegue seu fogo! Eu sou humano! Desculpe por isso. Eu pensei que você era um deles. O que está acontecendo nessa cidade? Espere. Eu não tenho uma dúvida. Da vez que eu percebi que algo estava errado, a toda cidade foi infestida com zumbis. Aconteceu do nada, né? Todo mundo estava aqui e de repente começou todo mundo a se transformar, pelo que ele contou ali. E nós aqui também, né? O... Lian aqui acabamos de chegar na cidade, ele ia começar o primeiro dia de serviço. Eu vou tentar pegar aquela shotgun dele ali, mesmo que seja algo arriscado. Vai! Droga! Solta! Vai, vai, vai! Agora eu vou sair daqui o mais rápido possível. Eu vi uma munição aqui, peraí. Beleza, um pouco mais de munição. Vamos ver se tem mais algum aqui. Nada, vou... Vou para a porta antes que eles comecem a me cercar. Nossa! Eu não sei se vocês perceberam, mas ele também foi mortido, aquele cara, né? Ele estava com o braço fachado e o sangue na camisa. Ele iria se transformar, eu creio. Olhamos aqui, ó. Nossa! Deixa eu ver o que temos por aqui. Ih, cara. Já abriu lá. Faz muito tempo que eu joguei esse jogo, então eu não lembro praticamente nada. O que é mais interessante também, né? Ai! Ai! Caia! Droga, está fundilado ali, não dá para me passar. Vai, pistola, vai! Se o outro cair junto, eu corro. Cai! Aí! Vai, vai! Vai! Ô, droga, cara! Solta! Mano, que maldito, cara. Ele bloqueia mesmo... Sem... Sem ele estar querendo me pegar. Olha lá, ele está levantando. O outro eu vou tentar desviar, peraí. Aqui, vai! Cara, olha esse lugar, mano. Todo bichado. Aí, conseguimos pelo menos sair de uma parte mais tensa. Nossa, algum lixo aqui. Mais algumas bichas são. Vamos subir e ver o que nos aguarda. Nossa, só... Os zumbis gritando, hein? Olha em uma ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo evitar. Meu, aqui é complicado. A gente tem que poupar a munição, não é simples, não. É sobrevivência mesmo. Vamos lá. E mó azar, né? O cara chega na cidade e a cidade já está um inferno. E tipo, sem volta, mano. Isso, cara, mordendo. Um cara aqui morto. Eita! Um monte, cara. Eu vou... Será que é aqui? Deixa eu ver. É aqui mesmo. Meu, se eu fosse enfrentar aquilo, eu ia ficar sem munição nenhuma. Ele olhou pra baixo porque tem alguma coisa aqui, Liano. Eita! Vai! Oh, não, cara. Bem na hora pra carregar. Pisa! Tem mais, cara. Olha o outro. Vai! Vou pegar a munição aqui. Sorte de ter uma munição aqui dentro do ônibus. Ele está vivo ainda, olha lá. Não tem nada aqui. Uma mala. Tem alguma coisa nessa mala? Nada aqui na mala. Motorista, não há nenhum sinal de vida. Vamos sair. Olha, cara. O banco ali é cheio de sangue, mano. Vamos sair daqui. Vamos pelo menos tentar chegar no departamento de polícia, né? Que nem ele falou ali. Ai, droga! Nada, já estou... Já estou ferido, ó. Vamos entrar aqui. Já estou numa condição intermediária de... Droga! Nesse lugar, mano. Vamos por aqui. Vamos ver o que tem aqui. Eita, olha lá. Mais um zumbi ali. Eu vou tentar dar a volta. Olha esse lugar que sinistro, cara. Algumas luzes. Aqui tem alguma... Ah, já imaginava que ia ter alguma dessas ervas. Deixa eu ver se tem mais... Deixa eu ver se tem mais. Nada aqui também. Eu já vou usar, porque... Estamos no... Seria o caution, né? O cuidado aqui. Então já vamos usar alguma aqui. Pronto, estamos bem. Temos a shotgun ainda para qualquer coisa. O bom foi isso. Eu evitei o zumbi daqui. Só tinha isso aqui. Só. Não tem nada aqui. Vamos entrar aqui no... No departamento de polícia de Recon. Onde nós... Achamos que vamos estar mais seguros. Nossa, agora sim, hein? O jogo realmente começa. É aqui mesmo, hein, cara? Deixa eu ver se tem já uma porta aqui. Tipo Resident 1, né? Sempre tem... Está trancada a porta. Deixa eu ver a outra. Também está fechado. Vamos ver... O que tem ali no centro. Uma estátua aqui? Uma velha fonte. Tem algo escrito. Para obter a chave que abre o seu coração... Eu irei esperar pelo unicórnio. A besta mais bela. Vamos pôr algum tipo de emblema ali, né? Eu vi um formato ali. Munição. Ótimo. Tem bastante munição aqui, né? Diferente do Resident 1. Lá o negócio é muito mais escasso. E... Uma fita de tinta para a gente salvar o jogo. Bom, é isso aí. Então, foi o começo aqui do jogo. Esse vai ser o primeiro episódio. E a gente vai continuar no próximo vídeo aí, então. Beleza? Eu espero que vocês estejam gostando aí, mesmo que seja o primeiro episódio. E que acompanhe até os próximos. Então é isso. Eu agradeço a atenção e a companhia de todos. E nos vemos na próxima. Adios. Amém.